Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, o Yo-Kai. O vídeo de agora é um aforismo filosófico de anime. É um aforismo filosófico sugerido pelo Leo, que nem participa mais do blog do Diego, do S1 Desenho, mas ele sugeriu vários e eu tô fazendo devagarzinho, já que vai acabar mesmo. Mais uns três, eu acho, fora esse aqui. Então, falta pouco pra acabar os dele, mas tô intercalando junto com os aforismos de Star Wars e junto com os aforismos de outros animes que eu vou pescando aqui e ali. Então, meio que tá dando um fluxo razoável de frases. Por incrível que pareça, se você prestar atenção, você acha umas frases boas. Até achei uma em Boruto esses dias. Eu vou fazer um, em qualquer hora, sobre Boruto, que é um anime fraquíssimo. E tem frases, sim. Você consegue achar a filosofia onde você quiser, ou coisas pra refletir onde você quiser. O ponto é o foco, né? Onde eu vou focar e começar a refletir sobre o assunto em específico que eu estou buscando. Eu estou tentando ler, entendeu? Você faz uma... uma... como é que é a palavra? Você torce o pano e tira a água. Enfim, você consegue sugar a... o néctar do negócio. Néctar não é uma péssima. Mas você suga o conteúdo. Não tem conteúdo. O problema é que você tem que conseguir retirar o conteúdo. Seja em que lugar for. E retirar o conteúdo é ser o conteúdo. Então, você faz o conteúdo ser o conteúdo ao ser o conteúdo. E retira o conteúdo ao ser o conteúdo. Porque a coisa é vazia em realidade. Incluindo você também. Mas, entre aspas, você se torna o conteúdo da frase que você retira. Acabei devagando aqui um pouco. Mas, enfim, gravar para você a tela rapidinho. Para mostrar a frase e o peão que fala ela. Esse tiozão aqui, ele é do Legend of the Galactic Heroes. Eu não lembro o nome dele. Eu já falo para você daqui a pouco. Mas, ele fala essa frase legal aqui. Alguém como eu pode sustentar o poder que está no poder e fazer os outros viverem ou morrerem assim como desejar. Ou seja, ele está falando de si mesmo na terceira pessoa. Alguém como eu pode manter o poder ou possuir o poder e, através do poder, fazer os outros viverem ou morrerem como ele bem entender. Ou seja, como a pessoa que tem o poder bem entender. E essa é a continuação da frase. Ele fala Se isso não é uma falha da democracia se isso não é uma espécie de colapso um calcanhar de Aquiles da democracia eu não sei o que é. Então, o que é? Ele não fala ele eu não sei mas ele falou então o que é a falha da democracia. Então, é uma frase extremamente legal é muito legal mesmo. O peão que fala se chama John Tannit Tannit não sei a pronúncia Tannit Tannit tem um H aqui enfim, vocês vão ver aqui na descrição do vídeo. Então, o John fala isso o John é um político provavelmente um político ele, de acordo com o Leo ele solta várias dessas no anime e eu não vi do Legend of Galactic Heroes porque é um anime gigante e eu, bom perdi a época com o anime antigo também anime de 90, 80 mas enfim teve um remake eu acabei não vendo mas, voltando então, ele fala essa frase bem legal o John fala uma frase muito interessante a tradução que eu fiz dela para o Google Translator foi mais ou menos isso mesmo alguém como eu pode ter poder e fazer os outros viver ou morrer como bem quiser como ele bem quiser ou como a pessoa que tem o poder bem quiser se isso não é uma falha da democracia então, o que é? Vamos analisar o que é uma falha da democracia então, pessoal sociedade sociedade é uma coisa tensa sociedade tem relações de poder relações onde indivíduos que não tem poder nenhum pensa em anarquia em uma vila anárquica onde ninguém manda ninguém tipo uma colônia ou uma aldeia indígena ou algo próximo a isso que não realmente existe ordem ou comando existe uma coexistência uma cooperação e de vez em quando uma espécie de alocação em uma posição de destaque mas as pessoas não realmente tem poder umas sobre as outras então elas não conseguem fazer que as outras sejam determinadas no decorrer da sua vida ou seja que tem um destino determinado que tem uma vida determinada por exemplo quando você vive em sociedade quando você vive em sociedade aculturado normal ser aculturado você aprende a falar o idioma aprende os tratos morais os tratos culturais os trajeitos culturais de sobrevivência que é caçar se alimentar plantar fazer artesanato ou qualquer tipo de coisa manual manufaturada que é ser artesão um fato em vida ser o máximo autônomo possível adquirir todos os manejos necessários para que você seja sobreviva na natureza e adaptada à natureza então você tem um contexto quando você tem um contexto você tem um contexto de poder quem exerce o poder de vida ou morte quando não são humanos? essa é a pergunta resposta óbvia a natureza a vida exerce o próprio controle ela exerce as rédeas daquilo que determina quando você vive ou como você vive ou como você morre o como você vive ou quanto de alimento tem disponível o quanto esse alimento ele é caçável adquirível ou ele pode ser venenoso ou não adequado para o consumo a gente é onívoro mas tem coisa que a gente não pode comer tem ambientes que são inóspitos e ambientes inóspitos geram poucos humanos porque os humanos não tem como prosperar ali não tem como então quem é o poder que determina a vida e a morte naturalmente a natureza seja o clima seja os outros animais fazendo uma espécie de jogo de cabo de guerra seja o cosmos meteoro sol alguma coisa que interfira na gravidade do planeta no eixo gravitacional magnético do planeta interfira na camada de ozônio que faça a terra entrar em colapso climático dos mais diversos como eras do gelo ou eras muito calorosas de calor eu não sei como é o nome disso mas enfim mas voltando alguém como eu então você tira o poder da natureza e se torna o representante da natureza ou seja você adquire um poder afunilado e acumulado tão grande que você tem o mesmo poder um poder equivalente ao que a natureza tinha ou tem ainda tem mas ela perde essa capacidade de exercer esse poder como é que a natureza perde a capacidade de exercer o poder quando ela não consegue matar você ou quando a sua vida é mais livre do que deveria entre aspas na natureza mas quando você substitui a natureza em certo sentido substitui bem entre aspas mesmo você mimetiza a natureza faz um teatrinho ali e se torna o poder você pega o poder pra você e a sociedade não é anárquica nesse cenário ela é uma sociedade que tem hierarquia tem função social e as pessoas se submetem às regras às leis coletivas e se submetem às pessoas que carregam a representação das leis ou a representação das regras as regras são efetivadas pelos juristas pelos caras que são enfim as pessoas que conhecem as leis ou pelos governantes as pessoas que gerenciam a sociedade governante é quase chefe às vezes ele é tipo líder entre aspas líder às vezes é chefe às vezes é líder líder ele guia chefe ele manda chefe ele usa chefe ele explora líder ele está junto líder ele está no meio hierarquicamente mais ou menos igual não igual mas mais ou menos igual chefe não chefe está acima chefe é aquele que comanda é aquele que explora chefe é exploração por definição mas tem poder então alguém como eu no caso o John político tem o poder de definir eu tenho o poder da natureza de definir como você vive eu tenho o poder de escolher que escola você vai ter que frequentar eu tenho o poder de decidir onde você vai morar eu tenho o poder de decidir quais trabalhos você vai ter na sua vida qual salário você vai ganhar com mais ou menos com quem você vai casar como vai ser os seus filhos como vai ser os seus netos a vida dos seus netos então indiretamente ele não vai viver tanto para ver a vida dos netos do cara mas ele faz parte do sistema e o John como político ele tem a capacidade de poder definir o destino das pessoas o que elas comem o que elas gostam o que elas acreditam o que elas louvam o que elas necessitam capitalismo você necessita de certas marcas de tênis de certas marcas de roupa de certas marcas de alimento certas marcas de equipamentos eletrônicos de certas marcas sei lá de certos youtubers de certos animes não na essência o que você precisa é comida água abrigo para não congelar ou morrer devido a essas coisas alguma saúde seja espontânea do seu corpo ou seja uma saúde coletiva de tratar o ambiente para que o ambiente não te cause doenças tipo um ambiente sem ratos sem condições insalubres de vida com saneamento básico no mínimo então isso aí é essencial para a sua vida dormir comer reproduz entre aspas você reproduz para manter a espécie mas o mínimo do mínimo agora como você gasta todo o resto do tempo de sua vida que não é efetivado para as coisas essenciais é comando de poder pode ser um poder individual anárquico onde você define o seu destino a sua liberdade ou pode normalmente é um poder definido pelas outras pessoas como a sociedade ela é gerida pelo dinheiro a gente precisa sempre estar em busca da manutenção da posse da moeda de troca e a moeda de troca que garante a liberdade e garante a vida então uma pessoa que controla a política que gerencia a sociedade que é um político um ditador ou um político que gerencia a sociedade e define como essa sociedade se organiza onde é o hospital quem pode frequentar o hospital qual o preço das coisas o câmbio monetário juros essas coisas todas complexas de economia ou que ajuda a definir mas não se define que ajuda a fazer as leis que ajuda a definir o que é certo e errado o que as pessoas podem ou não fazer o que é propriedade o que não é propriedade quem é dono da propriedade como proteger a propriedade quem é o exército a função do militar a função do rico a função do pobre então tem todo um jogo de cartas marcadas onde quem tem poder que adquire esse poder natural que reflete a natureza mas de maneira social de maneira antropocêntrica é alguém que tem o poder de fazer os outros viverem como eles desejam que eles vivam ou como ele acha que devem viver ou seja tem uma moral inserida ali de você tem que ser mal empregado então acho que você deve ganhar um salário tal morar em casa tal pegar transporte de tal jeito pagar tais contas isso é coletividade isso é sociedade em amplo espectro não é indivíduo isso é sistema isso é sistema social mas define a vida das pessoas só que um político ele tem essa capacidade de mexer os pauzinhos de privatizar uma empresa de encarecer um serviço de dar vantagens para certos privilégios para certas castas sociais ou elementos da sociedade empresários ou donos de alguma coisa então o político ele tem essa liberdade de gerência ele é elencado ele é garantido pela coletividade pelos cidadãos pela massa social a ter um poder e a exercer esse poder e esse poder é aquele poder que define o destino das pessoas as escolas os hospitais o sistema de defesa a polícia o sistema prisional as leis então são vários instamentos dentro da sociedade são instituições dentro da sociedade que são geridas por pessoas com poder cada um tem uma parcela de responsabilidade dependendo do poder que ela exerce um professor ele educa 40 pessoas em uma sala tem 20 salas por semana ou mais e ele é responsável por tudo que ele faz um policial ele é responsável por todo o crime que ele combate um juiz é responsável por todo o crime que ele julga e o como ele interpreta a lei e o como ele aplica a lei quem faz a lei é o congresso os representantes da sociedade eleitos na democracia porque a gente está falando democracia não é ditadura mas o poder afunilado nessas pessoas que tem poder de manipular o sistema para o sistema dançar de acordo com a música que eles querem que o sistema dance é infernal e o John é extremamente consciente disso ele é extremamente consciente disso então ele fala eu tenho o poder eu sou representante do povo eu sou eleito ou sou aquele aceito pelo povo para ser o cara que define o destino das pessoas para dizer como elas vivem e pior para dizer se elas devem morrer ou não eu comando e eu programo a morte das pessoas você programa a vida e a morte das pessoas como esse tipo de governante como o político bem entende e é isso que políticos fazem quando você elege um Bolsonaro quando você elege um deputado quando você trabalha para o seu chefe que ele também é uma instância de poder quando você tem um professor que também é uma instância de poder quando você é acuado por preconceito xenofobia machismo racismo ou homofobia por uma autoridade seja ela um policial seja ela uma pessoa qualquer seja um juiz seja uma pessoa que é rica e tem dinheiro e bens e possa comprar poder que é comprar pessoas literalmente comprar privilégios comprar proteção ou comprar enfim N coisas tudo que você compra com dinheiro porque a sociedade funciona assim então essas pessoas individualmente e no seu nicho de influência definem a vida e a morte das pessoas e o John é só mais um deles é só mais um dos políticos dos infindáveis políticos que definem assim como todos os outros como eles querem que as pessoas vivam como eles querem que as pessoas morram isso é democracia em parte entre aspas é uma democracia desvirtuada eu não sei se existe democracia ideal perfeita utópica mas isso é uma democracia na prática que a gente viu até hoje a gente falava que o socialismo não deu certo a democracia também não deu certo a democracia nunca deu certo principalmente o modelo norte-americano nem o modelo francês deu certo eu não sei qual modelo democrático deu certo você pode pensar ah mas os países sociais democratas Noruega Finlândia Dinamarca blá 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 aqueles países fodões eles deram certo entre aspas eles deram certo porque eles estão dentro do sistema eles são como se fossem os ricos afunelados bem sucedidos uma sociedade que distribui renda que faz uma justiça social que não deixa a sua população entrar na miséria em geral que tem uma boa educação uma boa saúde que as pessoas tem longevidade mas será que eles são realmente bem sucedidos ou será que eles são bem sucedidos às custas do resto do mundo eu não sei eu não sei eu vou ficar neutro nessa questão eu não sei se a democracia deles é a democracia que realmente pode se dizer que funciona ou a mais próxima da funcional a mais próxima da funcional pode ser mas de modo de outro o John questiona isso o John fala se a democracia não é falha se isso não é uma falha da democracia se a democracia não é falha em si mesma não é não tende a se corromper não tende a afunilar poder não tende a desvirtuar a aplicação do poder através de quem está empoderado na democracia então o que é eu sou um merda ele fala ele está falando eu passo não sei se ele é ou não viu o anime não sei se ele é um merda mas ele tem o poder de ser um merda e todo mundo que tem poder tem o poder de ser um merda e a maioria das pessoas que tem o poder de ser um merda acaba sendo um merda a maioria não todo mundo varia muito na verdade não é a maioria é uma generalização grosseira muitas pessoas que tem o poder podem vir a se corromper o poder corrompe e são as pessoas que são juízes as pessoas que são policiais as pessoas que são as que definem o destino dos outros que interagem com as instituições as instituições representam o poder sejam instituições monetárias sejam instituições de posse de terra ou posse de mercadoria ou posse de estruturas enfim, de acúmulo de alguma coisa poder é acúmulo de alguma coisa poder é sobrevivência, mas não só sobrevivência mas é acúmulo de alguma coisa é ser dono de alguma coisa, é ter mais liberdade é ter tanto potência, quanto capacidade quanto efetividade de executar ações que você queira executar sejam elas quais forem, sejam quais planos forem sejam quais jogadas forem qual tabuleiro você jogue qual o teatrinho que você faça no poder é isso, ele é um poder ilusório é um poder ilusório, ele é garantido pela população é garantido pela população se a população se rebelar o poder do cara esfarela e dissolve qualquer um, qualquer um que tem poder é assim mas quem tem poder e a população deixa de poder seja um professor seja um médico seja um advogado seja um político seja um empresário seja um patrão seja um rico seja alguém que tem alguma autoridade seja um pai na família que pode ser um ditador dentro da família dentro da casa também acontece relações mais afetivas interpessoais no início familiar enfim, de todo modo eles definem como você vive como você morre assim como seu pai define como você vive e como você morre o bairro onde você está que tem uma soma de relações ali que garante um ambiente natural, digamos que te oprime ou não te beneficia garante como você vive e como você morre a quantidade de medo que você tem a quantidade de felicidade que você tem com quem você interage o que você aprende as consequências que você adquire de acordo com a interação que você tem com o meio então o meio é tanto social quanto o efeito da sociedade aplicada no ambiente quanto o efeito colateral da sociedade afetando os novos gerações que reproduzem as positividades e negatividades do ambiente ou seja, se você nasce em um ambiente degradado você tem tendência a tornar uma pessoa não degradada mas sofrida muito sofrida você às vezes não consegue consertar o ambiente se você nasce em um ambiente privilegiado você tem tendência a se tornar uma pessoa privilegiada e o seu ambiente vai continuar sendo privilegiado entendeu? porque o poder ele se retroalimenta e ele continua sendo respaldado por aquilo que respalda aquilo que respalda é sobre qual poder se aplica no caso a natureza se aplica sobre os humanos então os humanos são o alvo da natureza no caso da sociedade quem tem poder aplica o poder sobre a vida e a morte de quem não tem poder que é um semelhante que é um membro da sociedade que provavelmente são as pessoas que vivem e morrem na desigualdade no sofrimento constante então a frase do John é muito boa é muito boa e é muito não cínica mas é muito honesta na verdade ele está falando a verdade ele está falando que ele pode fazer o que ele bem entende com o poder que ele tem ele está falando que a democracia é um sistema que por privilegiar joguetes regras no tabuleiro e definir o destino das pessoas sem consultá-las ou consultando-las de maneira manipuladora e definir o que elas fazem e como elas morrem e vivem então a democracia no mínimo se isenta no mínimo se isenta a democracia se isenta ou como a democracia seria uma democracia ideal não sei fica aí em aberto para a gente pensar mas é isso aí pessoas uma ótima frase deu 20 minutos de debate mas uma puta frase realmente vale a pena o John não sei se ele é legal ou não mas talvez eu vejo o anime um dia espero ver o anime grande mas valeu mesmo também pelo Leo que tem indicado essa frase porque é uma das melhores que ele indicou e cara foda foda mesmo falei pessoal até mais tchau tchau tchau